Olá meu povo do Youtube, bom dia, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqueles que vão ver o vídeo mais tarde É isso aí, hoje é domingo, já tô me preparando aqui pra ir-me embora E hoje amanheceu um frio arruinado por causa, barbaridade Não sei se dá pra vocês verem por aí, tudo, a neblina tá danada aí Ok meu povo? E aí, já tô com saudade aqui da roça, esse frio e um gostoso E se vocês observarem aqui, tô de casaco, tô acordado desde cedinho Porque eu não consigo ficar na cama até tarde E é desse jeito Hoje amanheceu, como eu tô falando aqui, né? Aquele frio, beleza, beleza Mas o sol já tá saindo aí no horizonte Vou dar uma virada aqui, ó Olha ele lá, ó Mas mesmo assim, a neblina tá aí com força Ok meus queridos? Foi um vídeo rapidinho aqui pra fazer esse registro Pra ficar com aquele gostinho de quero mais Tem uns cinco vídeos aí que eu postei aí sobre aqui a... Essa vida rural por cá E... Assista por lá, dá essa força aí Agradeço os novos inscritos que... Que nesse período que eu botei esse vídeo aí Postei esses vídeos aí Eles se inscreveram no canal Agradeço pela força Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Bacelar Que nos hospedou aqui na fazenda dele Quero mandar um abraço pra todos os meus novos inscritos E é isso aí Vamos mandar um pouquinho aqui Pode falar nisso O trem já tá vindo aí Ele passa esse horário Que tem um vídeo que a gente até fala lá Que Bacelar fala sobre esse trem E... E vamos embora Beleza? Vou virar aqui a câmera E... Pra vocês Verem um pouquinho a paisagem aí E depois eu vou me preparar pra pegar a estrada Um abraço Que Deus abençoe a todos 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 E um abraço Que Deus abençoe a todos E um abraço A gente Eu só sento Aqui Eu tenho tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém